Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, trouxe para a gente hoje bromélia. Achei esse desenho bonito e trouxe ele para a gente pintar. Vamos ver o passo a passo? Vamos começar por esse fundo. Para ele eu vou usar apenas verde pântano e azul bebê. As partes mais baixas e mais profundas eu vou colocar uma boa quantidade de verde pântano. Quanto mais a gente sobe, menos verde pântano usa. Olha só, eu coloquei o verde pântano e agora eu vou passando o azul bebê, vou emendando, vou deixando conforme vai afastando do desenho, vou deixando cada vez mais suave. E isso eu fiz para todo o fundo do nosso desenho. Lembrando que a parte de baixo ficou um tanto mais carregada essa sombra e conforme vai chegando a parte de cima, eu vou deixando basicamente mais o azul bebê levemente manchado com o verde pântano. Você vai unindo essas duas tintas, não se preocupe se ficar um tantinho manchado, viu? Verde pântano, azul bebê e vamos unindo isso aí. Preocupe-se apenas na emenda deles. De certa forma vai ficar um pouquinho manchado, mas não tem problema, não precisa usar clareador, diluente, água, nada para emendar isso aí, tá bom? Olha a parte de cima. A parte de baixo nós começamos colocando o verde pântano. Essa parte de cima eu já vou começar colocando o azul bebê e olha só, leva o pincel só sujinho, bem pouquinho a tinta, para ir passando em cima desse azul bebê e deixando ele um tantinho esverdeado. Mas observe que essa sombra na parte de cima já é bem suave. Aí eu coloquei um pouquinho mais, mas não se preocupe, olha como fica. A parte de cima suave, a parte de baixo um tanto mais carregada. Agora vamos para a folha. Essa folha, eu vou fazer umas três folhas com vocês, essas mais verdes, porque elas vão levar os mesmos tons e você fica bem à vontade para copiar os tons que você gosta mais desses três. Eu coloquei aí o verde pistache, essa grande quantidade de verde pistache. Agora, olha, eu terminei de pintar ela com o verde musgo. Verde pistache, verde musgo e agora eu estou colocando um pouco de verde pinheiro. Observe que essa folha, eu vou fazer ela um tanto mais clarinha. Ela ficou mais carregada de verde pistache. Depois eu coloquei o musgo, agora eu estou marcando um pouco com o pinheiro. Ela é uma folha que está dobrada. Ela tem sua curvinha. E a gente escurece embaixo dessa pontinha, deixando a parte de cima mais suave. Que verde é esse que eu estou usando agora aí, é o pinheiro. E eu estou puxando ele, gente, deixando assim, olha, riscadinho. Deixe todos os tons, você pode ir puxando e deixando assim meio riscado. Para essa pontinha da folha, e só nessa pontinha, eu coloquei um pouquinho de sépia. Esse cantinho aí, eu vou aprofundar mais, deixar um tantinho mais escuro, usando o verde pântano. Eu estou fazendo detalhes, agora estou com o pincel número 4. Mas para encher essa folha, você pode encher com o número 8, número 6, fique à vontade. Esse cantinho aí embaixo da costura do tecido, eu estou colocando também um pouquinho de verde pântano. Você vai colocando esse verde pântano, e vai puxando ele, assim, deixando um tanto riscado. Não se preocupe em emendar demais. Se preocupe mais em riscar, no sentido do comprimento da folha. No comprimento dela, da largura não, tá? Olha só que eu estou marcando ainda um pouquinho mais. Riscando ainda um pouquinho mais, com o verde pistache e com o verde pântano. Tá vendo que ela ficou bem marcadinha? Agora, vamos colocar um brilho mesmo. Não é só uma questão de luminosidade. É um brilho mesmo. Você vai colocar uma boa quantidade de branco, e vai deixar excesso mesmo aí. Essa folha, ela é bem lisa, e por essa razão, ela recebe brilho mesmo. Ela é aquela folha que cai um branco bem forte em cima dela. Você pode estar usando o azul bebê, mas nessa hora, eu aconselho que seja o branco mesmo. E deixa assim, olha. Excesso mesmo. Deixe bem forte esse branco. Observe que eu marquei de um lado ao outro. Não se preocupe que no todo, isso não vai ficar estranho. Pode deixar bastante branco aí. Agora, eu vou fazer essa outra folha um pouquinho mais escurinha. Essa primeira, eu fiz ela com bastante pistache. Essa segunda, olha só. Eu passei isso aí tudo com o verde pinheiro. E agora, eu estou dando sequência com o verde musgo. Para essa, eu enchi uma quantidade, uma primeira quantidade com o pinheiro. Terminei ela com o musgo. E agora, eu estou colocando um pouco de luminosidade com verde folha. A base dela foi o pinheiro e o musgo. E agora, vamos para um pouco de luminosidade já com verde folha. Vamos unindo essas tintas, lembrando, deixando riscada. Você pode ir riscando com tranquilidade. Não se preocupe. Vá puxando para a pontinha dela, de baixo, levando para a pontinha dela. Deixando sempre riscado. Esse é um pincel grandinho, tá, gente? Esse é um pincel número 8. Para mim, ela é grande. Eu costumo trabalhar com pincéis tão pequenos. Agora, eu peguei aí o verde pântano. Vou dar uma riscada pelo centro dela, tá vendo? Vou riscar também um pouquinho aí nessa parte de baixo, com esse verde pântano. Nessa folha, nós usamos verde pântano, verde pinheiro, verde folha, verde musgo. E agora, eu estou colocando verde pistache. Estou colocando essas luminosidades com o verde pistache. Vai levar branco? Sim. Vai levar brilho com o branco. Luminosidade, eu estou colocando com o pistache, com folha. Nessa pontinha dela, eu também vou colocar um pouquinho de sépia, tá? Agora, vamos espalhar os brilhos dessa folha. Ou seja, excessos de branco. Olha os cantinhos que eu estou colocando. Coloquei nessas duas partes, deixando mesmo uma boa quantidade. Tendo a preocupação de dar uma emendada, de não deixar ele assim solto, tá? O encontro dele com o verde e com o branco, a gente dá sempre uma emendadinha. Pouca, pra gente não puxar esse branco demais, tá bem, gente? Pra não deixar essa folha muito branca. Olha só, os brilhinhos. Vou colocar um pouquinho também aí nessa pontinha, mas é coisinha pouca, tá? Pega um pincel menor nessa hora, pega um quatro, tá bom? Olha só, colocando excesso mesmo. Eu pintei essas outras folhas, essas que eu pintei dobradas, que estão assim, curvadinhas, eu pintei igual a primeira. As outras que estão estendidas, eu pintei mais ou menos parecida com aquela mais escurinha que pintamos juntas, a última que pintamos juntas. E vamos pintar essa outra, olha só. Vou pintar essa outra com você, porque ela tem uma dobrinha também, ela é um pouquinho diferente. Eu passei primeiro o verde pinheiro, segui com o verde musgo, e agora, olha só, eu vou continuar pintando a folhinha com o verde pistache. Pinheiro, musgo, e agora o pistache. Pode puxar bem esse pistache. Riscando, trazendo ele pra cima desses tons que já estavam aí pintados, deixando assim riscados. Pra essa pontinha da folha, gente, olha, eu tô colocando aí um pouquinho de sépia. Pega um pincel pequenininho, coloca esse sépia só pra essa pontinha mesmo, tá? Essa curvinha da folha, olha, eu vou colocar só um brilho na parte de cima dela. Observe que eu tô passando um branquinho aí, esse branquinho, eu vou deixar ele só nessa parte aí. Eu não vou puxar, não vou emendar aos outros lugares, clareando não. Eu vou tratar de deixar só um pequeno excesso, como um contorno mesmo. Vou colocar branco também nessa parte de cima. Observe que a curvinha dessa folha, ela ficou bem discreta. Ficou mais escura a parte de cá e a parte de dentro da folha ficou um tanto mais clarinha. Só coloquei a divisa com um contorno de branco. E agora, eu vou colocando os brilhos com o branco, colocando o excesso mesmo. Pra essa daí, eu até risquei um pouquinho, não é com o branco, olha. E assim, eu vou deixando. Você não se preocupa com esses excessos, não vai ficar estranho, não vai ficar feio. Pode colocar uma boa quantidade de branco mesmo, tá? Olha que eu tô levando um pouquinho de brilho também, pra perto dessa pontinha. E agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou riscar ela um pouco aí, ó. Nessa curvinha, né, que ela tem, nessa dobrinha. E por essa parte, onde já fica a costurinha do tecido mesmo, o final do risco. Observe que eu estou colocando, riscando. Estou riscando, deixando ela bem marcadinha. Essas outras duas pequenas folhinhas que tem aí, eu as pintei com verde pistache. Enchi tudo com verde pistache. Agora, eu estou passando um pouco de verde pinheiro aí embaixo. Ela está se emendando um pouco a essa outra que já está pintada, mas não se preocupe, a gente vai separar elas. Passei nessas folhinhas o verde pistache e estou manchando elas agora com o verde pinheiro. Agora, nós vamos pegar o sépia e vamos manchar um pouco essas duas folhinhas. Olha só, eu estou passando nessa separação, dessa maior com essa pequenininha, o sépia. E eu vou manchar ela também um pouquinho, subindo, tá vendo? Não é só a separação. Vou manchar essa outra por essa região, nesse lado esquerdo. Vou fazer a pontinha dela, manchar um pouquinho essas pontinhas delas. São marquinhas, são pequenas sombras perdidas pelo meio dessas folhinhas. Por essa lateral superior. Aí embaixo também, vou passar um pouquinho. São marquinhas que já vão chegar ao próximo, ao terra queimada, que usaremos nas próximas, tá? Vou colocar um pouquinho de brilho. Essa luminosidade que eu estou colocando aí, é com o amarelo bebê. Não vou colocar a luminosidade com o branco, porque não me interessa que isso aí fique muito forte. Essa luminosidade, eu vou colocar ela com o amarelo bebê. Depois, eu coloco um brilhinho, um pouquinho com o branco. Nós enchemos essas duas folhinhas com verde pistache. Manchamos com verde pinheiro, com sépia. Colocamos um pouco de luminosidade com o amarelo bebê. E agora, eu estou colocando um pouquinho de branco, como luz. Uns brilhinhos mesmo, uns excessos. Principalmente nessa parte, onde levou o amarelo bebê. Vou marcar um pouquinho aí embaixo, com o verde pântano. Olha só, esse verde pântano, eu estou passando aí nessa separação dessas duas pequenas folhas. E vou acrescentar um pouquinho também naquele sépia, próximo ao sépia que coloquei. Próximo, não. Em cima mesmo do sépia que coloquei, na separação da folha pequena e da grande. Pra essa região aí, eu enchi toda de sépia. E vou manchar um pouquinho, enchi essa partezinha que estava solta de sépia. E manchei um pouquinho com o verde pântano. Vou fazer uma marcaçãozinha aí, com o pistache. É bem aleatório. É como se tivesse alguma folhinha lá por trás, tá? É só um espaço, na verdade, que a gente está preenchendo. Vou enchendo aí essa folhinha, essa maiorzinha já, com o verde pistache. Essa parte de baixo, olha só, a parte de cima com o verde pistache, a parte de baixo com terra queimada. Essa emenda, ela é bem discreta, porém emendada. Não deixe aí uma separação. Agora, eu vou marcar, principalmente essa parte do lado direito, olha, com terra queimada. Vou fazer uma mancha por esse meio aí, deixando uma sombra. Para então, essa folhinha, nós usamos verde pistache, terra queimada. E agora, eu estou colocando um pouquinho de verde pântano. Olha só onde eu estou colocando. Acentuando essa parte de sombra, que estava já aí bem forte, com terra queimada. Eu vou manchando esse terra, deixando ele um tantinho esverdeado. São dois tons muito escuros, mas não se preocupe, não vai ficar feio. Pode usar com tranquilidade. Vou marcar um pouquinho também aí em cima, olha, com o verde pântano. Essa parte aí, eu vou dar também uma profundidade com esse pântano. Não vou deixar esse verde pistache assim tão solto, tão forte. Ele vai acabar sendo bem marcado por esses tons de terra queimada e verde pântano. Cuidado para ele não sumir. Ele também tem que aparecer, tá bem? Todos os tons que nós colocamos, precisa aparecer. Estou usando o pincel pequeno, o pincel número 4. Olha, eu vou marcar essa pontinha aí, com terra queimada. E vou acentuar um pouco, com o verde pistache, essas partes de luminosidade. Essas partes que já estão um tanto mais claras. Vou passar aí nesse lado esquerdo também, basicamente o contorno. Contorno bem feitinho de pistache, verde pistache. Essa região cai uma luz aí, essa sequência dela, essa parte de cima, com a sombra, dessa ponta, dessa folha. Mas pode deixar o pistache aparecer bem por essa regiãozinha aí, tá? Vá unindo ele de forma que ele não vá desaparecer com os outros tons que já estão aí na sua folhinha. Para essa região aí em cima, eu já vou fazendo bem mais escuro. Eu vou colocando o verde pântano. Olha só, é um espaço que está por trás também. Eu tratei de encher ele bem escuro. Enchi todo com o verde pântano. Vou marcar uma curvinha com o verde pistache. Fazer tipo uma curvinha mesmo, como se fosse uma dobrinha de uma folha. E também uma daquelas partes que fica por trás, que não precisa se preocupar e detalhar muito. Aí eu vou puxando um pouco de verde pântano. Olha só. Vou seguindo com um pouquinho de verde pistache, emendando aí. Vai ficar escuro? Vai, não tem problema. É pra ficar assim mesmo, tá? Usei nessa partezinha aí, o pântano e o pistache. Vou dar uma manchadinha nele com o terra queimada. Já vai ficar um tanto avermelhado. Lembrando que o terra queimada, ele leva uma boa poção de vermelho. Marquei mais, dei um pouco mais de luminosidade com o verde pistache mesmo. E vamos seguindo. Usei essa parte aí toda que eu pintei. Eu pintei com o verde pistache. Faz parte de uma folha mais comprida. Essas outras são pedacinhos de folhas que vão se perdendo aí uma e outra. Olha só. Olha só. Eu também estou fazendo uso do verde pistache. Na parte de baixo, eu dei uma manchada com o pinheiro. O verde pistache, o verde pinheiro. Agora, estou colocando um pouco do verde musgo. São risquinhos que precisamos mais que preencher. Mas, na verdade, eles fazem parte de folhas que aparecem suas pontinhas lá por cima. Acima da flor. E então, a gente precisa ter o cuidado de fazer separações aí embaixo. Por isso que eu estou fazendo essas misturinhas. Um pedacinho de pistache, um pedacinho de musgo, um pedacinho de pinheiro. E assim eu vou misturando esses verdes. Olha só. Vou separando um pouco uma parte da outra. Agora, eu vou acrescentar aí um pouco de terra queimada. Ele deixa um tantinho meio avermelhado, meio marrom, algo assim. Olha só. Vou puxando. Essa folha, ela se estende, ela cresce mais. Ela se sobressai a esses pedacinhos de folhas que ficaram perdidos aí embaixo. Aí, eu passei um pouco do verde pântano. E por essa região, eu também estou sombreando com o verde pântano. Não tenho lavado o pincel. Às vezes, poucas vezes, tiro um excesso no tecidinho aqui, pra eu limpar. Olha só. Vou contornando. Melhorando o contorno com esse pistache. Uma vez que já foi pintado com ele mesmo. Essa folhinha, ela vai seguir. As outras vão se perder aí nessa parte de baixo. E vou terminar de pintar a parte dessa folha toda com o pistache mesmo. Vou dar sequência à nossa pintura com o terra queimada. Vou encher essa parte, essa região aí central, toda com o terra queimada. Olha só. Depois de encher com o terra queimada, eu vim e peguei um pouquinho de pistache. E manchei essa parte mais central. Pega um pincel pequeno, vamos devagar. Pode deixar esse pistache aparecer. Aparecer o máximo que der. Eu sei que estamos pintando em cima do terra queimada. É uma cor muito forte. Mas, essa luminosidade dá pra fazer com tranquilidade. Essa parte aí de baixo, eu vou colocar um pouco de verde pântano. Enchi essa região central com terra queimada. Manchei o meio com verde pistache. E agora, estou sombreando em volta, olha, com o verde pântano. Veja que fica esse terra queimada. Ele vai ganhando um tom esverdeado. Ele não vai ficando marrom. A gente vai passando esses verdes. Agora, eu passei um pouco de musgo. É um verde mais claro. Estou acentuando esse pistache por essa região como se fosse uma separação. E olha que fica uma certa divisória aí. Aquela folhinha que eu tinha terminado, ela com o verde pistache. Agora, vamos trabalhar ela. Olha só. Todo cheio de pistache. Estou só colocando um pouquinho mais. Para deixar mais úmido. Passei um pouquinho de sépia por essa pontinha dela. Vou escurecer um pouquinho aí, olha, essa região com o pinheiro, o verde pinheiro. Eu enchi ela com pistache. Passei um pouquinho de sépia na pontinha. Agora, eu estou passando um pouquinho de pinheiro. Pouca coisa, levemente. Você veja que ficou bem suave. Agora, gente, eu já vou colocar aí um toquezinho de vermelho. Olha, pouca coisa, tá? Espalho ele um pouquinho. E vamos descer para essa regiãozinha aí embaixo. Eu quero que isso aí apareça com um toquezinho de vermelho. Já vamos colocar, começar a colocar uns toques de vermelho para a nossa bromélia. Olha só. Estou trazendo o vermelho mesmo para essa região. E aí, eu passei um pouco de verde pântano. Esse vermelho, ele vai começar a surgir suavemente. Ele não vai começar a surgir assim forte, aparecendo ele tal, não. Tá? Ele vai sendo misturado a outros tons. Aí, eu passei o vermelho e estou emendando ao verde pântano. Vou marcar isso aí com um toquezinho de vermelho, olha. Tá vendo? Ele não vai ficar puro, ele fica se misturando assim a esses outros tons. Mas já dá para a gente sentir, para a gente perceber as tonalidades que ele está aí. Olha que eu estou puxando um pouquinho mais por essa região. Vai ficar escurinho sim, porque eu vou misturando outros tons. Passei aí um pouco de pistache. Gente, essa parte seria a parte assim mais complicada, porque são detalhes bem pequenininhos. São as partes menores que vão surgindo aí, folhinhas que já vão ganhando tonalidades diferentes. Olha só. Essa outra folhinha, eu enchi ela com verde pistache e agora eu estou manchando ela com vermelho. Enchi com pistache, toda pistache e vou colocando, olha, essas manchinhas com vermelho. Vou manchando mesmo, vou levando até próximo a essa pontinha. Agora, eu já vou colocando um pouquinho de verde pântano, enchi ela toda com verde pistache, passei um pouquinho de vermelho. E agora, eu estou sombreando essa pontinha, mais para essa pontinha, com verde pântano. Você pode colocar na pontinha mesmo um pouco de sépia, tá? Fazendo um cotorninho aí em cima, com o verde pistache. Olha só, de lado a lado, vou passar esse contorninho, tá? Essa região aí embaixo, ela vai ficar mais avermelhada. É importante que ela fique mais avermelhada. Mas se você quiser colocar um toquezinho de terra queimada aí, fica bom. Essa parte aí é uma folhinha também, a ponta de uma folhinha. E ela é vermelha, toda vermelha. Eu enchi ela com vermelho. Agora, eu vou colocar nessa pontinha dela, um pouquinho de terra queimada. Vou jogar um brilhinho, brilho mesmo, excessinho de branco. Vou colocar também o brilhinho dessa de baixo, que nós pintamos, acabamos de pintar. Olha só, pode deixar uns excessosinhos mesmo, tá? Vou colocar brilho também nessa aí, que nós fizemos há pouco. Esse brilho, ele vai se estender aí por essa lateral. Vou colocar brilho nessa de baixo. E também, essa tem uma certa quantidade de luminosidade nessa parte aí. Olha só, gente. Agora, eu enchi essa outra folhinha toda com verde pistache. Estou passando terra queimada nessa pontinha dela. Olha só. Coloquei o terra queimada. Espalhei até uma boa porção. Agora, eu vou vir com um pouquinho de amarelo. O amarelo-limão. Vou passar de um lado, vou passar do outro também. Isso é amarelo-limão, tá? Ela vai ficar assim mesmo. Escurinha essa pontinha, meio riscada. Observe que eu peguei mais terra queimada e fiz os risquinhos nela. Pra essa região mais central, mais próxima a flor, eu tô passando o vermelho. Esse vermelho que você usa, que seja o tomate ou escárlete, algo assim. Esse meu vermelho é o vermelho tomate, ok? Olha só, tô espalhando por vários pontos nessa folhinha. Ela é uma folha bonita, bem colorida. Essa parte aí, ela fica mais forte. Conforme ela vai indo pra pontinha, ela vai ficando mais verde. E então, vai sendo manchada. Levou aquelas manchinhas, né? Como terra queimada. Observe que eu tô deixando ela riscada. Os tons que eu estou colocando, eu estou colocando sempre, deixando o meu riscado. É como se eu estivesse puxando da pontinha para o pezinho da folha. Do centro, em direção à ponta da folha, eu vou puxando. Vou colocar branco, vou colocar uma boa quantidade de luminosidade, de brilho mesmo. Olha só, tô colocando excesso mesmo. Não é só uma questão de luminosidade, é brilho. Olha que a quantidade de branco que eu tô colocando é uma boa quantidade. Na hora de você colocar o seu branquinho, tudo bem que você coloque uma boa quantidade, mas cuidado pra você não emendar ele, não puxar muito ele, não deixar sua folha branca. Branca demais. Essa outra, eu também enchi de vermelho, enchi ela toda de vermelho. E agora, gente, olha, eu tô marcando sair essa pontinha, puxando um pouquinho de verde pistache. Pra essa região mais profunda, próxima à flor, vou colocar o terra queimada. Olha só que eu vou deixar bem escurinho aí. Vou puxando, arredondando, fazendo o desenho do movimento da folhinha. E também, claro, vou colocar o brilhinho dela. Vou colocar essa boa quantidade de branco. Pra essa daí, nós enchemos de vermelho tomate, colocamos verde pistache pra pontinha. Colocamos terra queimada pra parte próxima à flor, essa parte mais profunda. E estamos colocando agora o excesso de branco. O brilho. Eu vou sombrear um pouquinho, gente, essa parte de baixo aí, ó. Essa separação de folhas. Eu tô passando aí verde pântano. Agora, vamos à nossa flor. Olha que eu enchi essa grande quantidade aí, essa porção de pétalas, vamos assim dizer, com amarelo ouro. Agora, eu estou pegando verde oliva e estou sombreando, fazendo as separações delas com o verde oliva. Gente, eu tô usando aí um pincelzinho macio, pincelzinho número 2, redondo, inteiro. Porque eu quero, eu quero levar pouca tinta, mas unir bem e também fazer essas quininhas com mais facilidade. Eu não quero um pincel muito duro aí, não. Olha só, vou colocando um pouquinho a tinta. Vou puxando, fazendo separação de pétalas. Observe que elas já começam a aparecer, aparecer as suas separações. Agora, eu vou vir com o vermelho. O vermelho, ele vai ficar forte para as pétalas que estão mais embaixo. As de cima, elas levam mais amarelo mesmo. Olha só. Agora, eu peguei o amarelo limão. Estou colocando uma luminosidade aí, no alto dessas pétalasinhas. Todas elas receberão uma porção de amarelo limão. Olha só. Na parte mais alta delas, você vai distribuindo esse amarelo limão, emendando o amarelo ouro. E trazendo, deixando essa divisa, essa separação entre elas ainda mais visível. Você dá preferência a fazer a separação das pétalasinhas. Aí, elas já estão separadas. Essa aí, de baixo, eu dei uma leve manchadinha com o vermelho tomate. Estou colocando um pouquinho de amarelo para suavizar ainda mais. E na pontinha de cada uma, você vai colocar um excesso de branco. Olha só. Pode deixar uma boa quantidade mesmo aí. Depois, a gente vai unir isso, tá bom? Mas, para agora, você joga lá esses pinguinhos de branco na parte superior de cada uma delas. Agora, dê uma emendadinha. Essa emendada, ela é importante para não ficar esse branco aí solto, jogado, estranho, não é? A gente precisa unir um pouquinho. Não puxe demais. É só para unir ele ao amarelo, o encontro dos dois, tá? Observe que eu não puxo. Esse branco, ele não desce para a pétala. Agora, eu enchi mais essas. Depois de encher elas com o amarelo ouro, eu estou vindo, gente, olha, com quase nada de verde oliva e estou manchando um pouquinho elas. Olha só, agora eu peguei o vermelho, tirei também o excesso na mão, você viu? E estou manchando essa parte mais baixa delas com esse vermelho tomate. Veja que ele vai ganhando um alaranjado, mas é coisa muito suave. Agora, eu vou pegar novamente o amarelo-limão e vou acentuar essas separações dessas pétalazinhas. Olha só, esse amarelo-limão, a preferência dele é a parte superior da pétala. Então, ele desce um pouco fazendo a separação das pétalazinhas, mas ele não precisa, cuidado para você não usar demais ele, não encher sua pétala novamente com o amarelo-limão. Os outros tons precisam aparecer. Mais uma vez, vou colocar os excessos de branco na pontinha delas, emendar um pouquinho e todas elas, olha, levam seu excessozinho de branco. Em cima dessa quantidade de amarelo-ouro, estou colocando, veja que agora já estou colocando uma porção maior de vermelho tomate. Quanto mais a gente for descendo, mais vamos usar o vermelho em maior quantidade. O vermelho já está aparecendo bem. Coloquei lá, coloquei também o amarelo-limão e coloquei também o branquinho e dei sequência para esse outro lado. Olha só, pintei todo de amarelo-ouro, sombreei com o vermelho tomate e agora, olha, já estou colocando um toquezinho aí de terra queimada. Esse escurinho aí é um pouquinho de terra queimada. Vou passar o amarelo-limão em todas elas novamente, igual as de cima. Veja que eu espalho ele fazendo as separações. Vou colocar o branco novamente, os excessozinhos de branco, para cada um um excessozinho de branco, um excessozinho que a gente não deixa solto, a gente dá uma emendadinha, lembra? E assim eu fiz todas essas outras. Agora vamos seguindo. Enchindo, eu enchi a parte de cima com o amarelo-limão e a parte de baixo eu enchi com o vermelho-tomate. Lembra que as de cima nós enchíamos todas elas com o amarelo-ouro. Agora, nós estamos enchendo a parte de cima com o amarelo-ouro e a parte de baixo com o vermelho-tomate. Ou seja, elas começaram a ganhar mais vermelho ainda. Olha só, enchi a parte de cima com o amarelo-ouro. Essa parte de baixo eu terminei toda com o vermelho-tomate. Veja que o amarelo-ouro foi até curtinho. Deixe riscadinhas. Olha só. Eu encontro desse amarelo com esse vermelho, ele é riscado, ele é bem riscadinho. Agora eu vou pegar terra queimada. Olha só. Estou passando uma porção de terra queimada, dando profundidade. Aquelas que estão embaixo vão receber um pouco de terra queimada. A separação delas agora vai ser com esse terra queimada. Essa folha aí de trás, ela também recebeu terra queimada. O vermelho ficou lá com suas separações. Eu estou só acentuando um pouco. Para que ela não se emende a essas pétalas. Vou colocar brilho nessa parte aí dessa folhinha pequenininha que eu pintei aí, toda de vermelho. E vou colocar um pouquinho de terra queimada na pontinha dela, fazendo a separação dela com essa folha que está atrás toda em vermelho. Tem essa folha grande, isso aí que eu estou mexendo nela agora, é uma folhinha, uma folhinha bem pequenininha. Agora eu vou colocar os pinguinhos de branco de cima dessas pétalazinhas. Colocar, dar uma leve emendada. E vamos dando sequência. Nessa região aí, eu enchi, é aquela pétala que nós estávamos trabalhando ela. Eu estou colocando uma porção mais de terra queimada aí, separando ela da pétala que eu pintei, da folha que eu pintei embaixo. Olha só. Eu pintei essa folha aí, toda em vermelho. Coloquei um pouquinho de amarelo ouro, dando luminosidade. E agora eu vou fazer a separação dela com o preto. Nessa hora, eu usei também o terra queimada nela, mas nessa hora eu vou colocar um pouco de preto aí. E vou colocar preto aí embaixo também, nesses pontinhos. Vou colocar um pouco de vermelho aí, só na curva que essa folha dá, indo ao encontro, indo pra trás dessa pétala, na verdade. Ela fica atrás, ela dá a volta pra trás dessa pétala. Então, eu escureci um pouco mais essa região aí da folha. Olha só, essa parte eu escureci um pouco mais. E aí, eu passei um pouco de vermelho. Estou colocando um pouco de amarelo-limão e de branco como brilho pra essa região dessa folha que já tinha uma luminosidade. Que eu já havia dado uma luminosidade a ela. Vou colocar um brilhinho também na pontinha dela. Essas outras do lado que vamos pintar, será semelhante à pintura dessa aí, viu? Agora, eu vou terminar essas pétalas. Olha só, eu enchi a parte de cima delas com amarelo-ouro. A parte de baixo eu enchi toda com vermelho. E agora, eu sombreei as partes mais profundas com terra queimada. Igual fiz naquelas outras. Tô passando o amarelo-limão na pontinha de todas elas. E o branco, o excessozinho de branco. Enchi essa outra folha aí toda de vermelho. Estou colocando uma luminosidade nesse centro aí, nesse meio dessa folha com amarelo, amarelo-limão. Pode colocar uma boa quantidade pra dar uma luminosidade. E vou dando sequência com a sombra. A sombra que ela faz nessa separação dela com as pétalas. E a sombra que faz da parte de baixo dela com a parte de cima. Olha só, essa primeira sombra, eu vou colocar ela com terra queimada. Olha só, tô passando terra queimada, tô puxando pra cima dela. Vá puxando. Pode deixar bem escuro, essa região ainda vai levar preto. Precisa que fique bem escuro mesmo. Ela é pintada semelhante a essa outra que tá aí do lado, que eu pintei sozinha. Ou seja, ela é toda pintada de vermelho. Ela leva na parte de baixo terra queimada. Leva um pouquinho de terra também em cima. Essa pontinha dessa daí, eu também coloquei terra queimada. Puxei um pouco. Vou passar nessa parte aí também, olha. Vou escurecer essa região aí também, com terra queimada. Essa dobra dessa folha é bem maior, né? Ela vem daí e ela se estende, que ela é bem mais comprida. Agora, vamos aprofundar isso aí com o preto. Vou colocar o preto aí embaixo. Colocar o preto nessa parte aí de cima também. Olha só, vamos colocando o preto por essas quininhas, onde realmente pede um pouco mais de sombra. Então, essa sombra, a gente vai acentuar ela, além de colocar o terra queimada, vamos acentuar com o preto. Todas essas quininhas, eu estou acentuando a sombra delas com o preto. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de verde pistache e vou passar, olha, nessa parte aí central dessa folha. Ela é uma folha mais comprida e as folhas, elas geralmente levam só aquelas menores que não, mas as maiores, elas levam, sempre levam um toquezinho de verde. Essa daí, eu estou passando um brilhinho nela, olha só, estou com o pincel zero, passando um brilhinho na pontinha dela com o branco. Ela é uma folhinha bem menor, já bem próxima às pétalazinhas. Ela é bem vermelha e leva apenas o vermelho, o terra queimada, esse toquezinho de branco. Você pode colocar um toquezinho de amarelo também, se quiser. E acentuar as partes de sombra com o preto. Agora, eu vou colocar o brilho dessa folha, dessa folha maior. Esse branco, nessa daí, ela é bem maior. Não é só um toquezinho, como foi na outra, na pequenininha. Você não se preocupe com os brilhos, com os excessos de branco. Pode parecer que vai ficar estranho, mas não vai. Essa flor, essas folhas dessa planta recebem realmente, ela aceita uma boa quantidade de branco na hora da pintura. E eu escolhi esses três pontinhos pra colocar esse brilho, essa luminosidade maior. E agora, vamos pintar essa outra, gente. Eu vou encher essa parte com verde pistache, vou dar sequência com amarelo ouro. Olha só, a pontinha dela ficou com verde pistache, esse centro ficou com amarelo ouro. E o restante, nós vamos encher com vermelho tomate. Ela é uma folha, que leva bastante vermelho, mas que ela leva, ela mostra também, uma boa quantidade de verde. Pra essa pontinha, eu estou sombreando um pouco com terra queimada. E esse terra queimada, eu vou marcar, olha, marcar alguns pontos dessa folha com ele. Tá vendo? Tô levando por esse centro. Pegue pincel pequeno, é hora de detalhe. Você pode tá enchendo com pincel maior, pincel 6, um pincel 8. Na hora de detalhar, pega um pincel 4. Se for algo muito pequenininho, pega um pincel 2. Não tenha pressa. Essa parte aí de dentro, eu tô acendendo um pouco. Essa sombra, essa sombra com preto. Olha só, tô acentuando também o preto dessa região. Essa folha, ela fica bem voltada pra gente. Vai receber uma sombra aí, com uma sombra dessa folhinha que já está em cima, acima dela. Mas é uma sombra de terra queimada bem suave. E agora, ela vai começar a receber seus brilhos. Esse brilho, ele será bem forte nessa região. Pode colocar uma boa quantidade de branco aí. Vai levar nesse pontinho aí, eu também vou colocar um brilhinho. Não espalhe esse brilho demais, pra não sumir as cores que já estão nessa região. Aí, eu tô acentuando os pontinhos de sombra com o preto. Tô melhorando esse contorno aí, dessa região. Estou acendendo um pouco mais. Eu achei que havia necessidade de aprofundar mais. De dar mais sombra nessa parte. E assim, eu tô fazendo. Essa parte aí de baixo, eu também acendi mais esse preto. Deixei essa sombra mais profunda. Vou aprofundar essa sombra aí, que era de terra queimada. Eu vou deixar ela mais forte, colocar o tom preto. Essa quina, eu também vou acentuar. Tá vendo, gente? Alguns pontinhos depois. A gente pode ir lá e pode dar uma modificada. Pra essa região, eu achei essa folhinha muito emendada. Eu passei um pouquinho do verde oliva. E assim ficou o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau!